Música Aí eu fiquei, eu fiquei bem, ela, fui lá pra um cercadinho, tinha uma casa de fogo, e um canteirão que eu gostava, meus canteiros muito bonitos, cheios de plantas, de frutas, de tudo. Aí eu fui, aquela dor chegou em cima de mim, dentro de mim, com vontade de chorar. Aí eu fui, meu Deus, meu Pai, do céu e da terra, me ajude a criar minha filha, não leia agora não, deixa eu criar minha filha, nem que ela fique aleijada, mas eu tenho gosto de estar olhando pra ela. Mas não leia agora não, meu Pai, deixa ela se meia do jeito que ela fica, eu também não olhando pra ela. E fumo cuidado, e fumo na luta, fumo na luta, na luta. Remédio, naquele tempo tinha uns rezadores, uns passadores de ramo, hoje eu não creio, não creio, meu Deus. E passando ramo em cima dela, tirando tudo, as metades das coisas. Você foi atrás de tudo pra ver a saúde da sua filha. Aí então, quando, aí, eu com vontade de botar ela sentadinha, que ela já andava caminhando, aí acabou, viu? Só aquele gongo ré, aquele mole ré, o corpo dela. Aí eu carreio um buraco, no chão, forrei de pano, forrei de pano, fez aquele buracão cheio de pano, assim, aquele, aí pra botar ela. Aí ela sentava toda molengona, todo aquele molão, molão. Mas sempre eu fazendo essa coisinha por ali, olhando, e ela passando, coisa ré, bebo, olhando por bichinhos tinta, os leitões que passavam dentro de casa, assim, ela se meia ficar olhando. Toda paralisada. É, era. Aí, mas eu olhando pra ela, eu cuidando mesmo, isso aí, mas roi, né? Ela direto, eu olhando. Aí eu digo, agora vou tirar minha bichinha, ela tá com o couro cansado, tá ali, daquele jeito, dentro daquele coisinho. Aí, eu me lembrar, como ia ser uma sentada pra menina, assim, mas tá, minha doida, não botou pano no meu vôo. Aí, disse que quando foi arribar o menino, tinha uma cobra no fundo do menino. A cobra tava agarrada nos costinhos do menino, que era ribou. E eu digo, meu Deus, que coisa é? Eu me lembrava disso, mas eu digo, eu forrei bem forradeira, pano pra pano. Aí, eu cheguei pra receio, pra ela ficar deitada numa lengaona, na molona. Aí, se eu olhando, meu irmão, e de lá pra cá? E eu lutei com essa menina. E ainda hoje, você pensa que tem meus, que eu não durmo, nem ela durmo, nem eu durmo. Nem eu, nem ela durmo. Eu luto, não. Tu já tá quantos anos, né? Tô, tem 53. 53 anos de luta. De luta. Você tá tendo. É. Em busca da saúde da filha. Pois é. E venceu, porque, na situação que ela tava, né? Pois é. Aí, é Deus na nossa companhia. Pra onde nós ramos, é nós juntas. Serve de companhia pra mim e pra ela. E nosso Deus tem o tempo acompanhando nós. E aí, então, eu tenho dia que eu fico assim, eu choro de noite, prendo essas lutas, só. Porque tem, a família ganha as casas deles, vão tudo se acomodar. E tem noite que só eu e Deus morreram. Tem um negócio do rumitamento. Se ela comiesse uma coisa. Os dois foram uma das noites. Aí, essa noite já foi um. Ela foi se deitar bem e eu também. Ela meio cansada no negócio das políticas aí. A gente ia ter o freio e ninguém tomou isso. Aí, depois, eu fui me deitar. Marrela. Rata. Aí, eu tava querendo engarrar no sono. Aí, quando eu me espantei. Com a lâmpada seis lá dentro. Porque eu não uso uma lâmpada seis. Tem lâmpada, mas eu não gosto de... Ei, mas é tudo no escuro. Não quero lâmpada seis, não. Aí, ela foi... Me espantei com ela. Aí, eu olhei pra cama que ela tava... Não tava. Aí, eu disse... Será que a Rosa se levantou? Aí, ela foi e disse assim... Mãe... Eu disse... Rosa. Ei, Rosa. Minha... Rata. Ronda. Tão. Tô. Aqui, enguhando. Mas não botava nada, não. Só enguhando naquela vontade. Aquele rumbo. Mas não botava nada, não. Aí, ficou. Rai, me sextou o som. Fui imaginar. Meu Deus. A minha mina aqui mais ré, ela dizia assim... Mãe... Que Deus defenda. A Rosa morrer, a mamãe resiste. Mas se a mamãe morrer primeiro, a Rosa não resiste. Porque ela, pra onde eu vou, quando eu tô fazendo minhas coisas, ela tem que tá ali. Pois é importante. Simplesmente ver mesmo que a Rosa tá aqui lhe acompanhando. É a sua companheira. É. Pois é. E você é a companheira dela, como você contou aqui no início do vídeo. Cuidando. Mesmo ela toda molenguinha, como você disse, né? Você com ela ali pertinho, com o maior cuidado. Não. Deu todo tipo de remédio que imaginava pra tentar curar ela. Justo. Pra ela poder escapar. E deu certo. Aí eu pedi a Deus que não levasse, deixasse ela de qualquer maneira. Eu queria que ficasse, eu tava rendo ela, olhando pra cara dela. Não levasse agora, não. Aí chegou aquele nervoso com vontade de disparar. Ainda não tinha acontecido. Com aquela ali, imaginando se minha filha vai morrer. Hoje eu agradeço a Deus. Que eu tenho minha filha. A Deus e ela. Meu irmão, se eu for contar o passado, que eu tenho passado. O negócio é minha filha. Sogra, sogro, cunhado, irmão, filho, pai, marido. Toda essa dor, eu já passei tudo. E eu agradeço a Deus que eu tô renseando. E é de renseir com a força de Jesus. Mas sim, sempre feliz. Agora você tá se emocionando. Mas é a primeira vez que eu lhe vi emocionada desse jeito. Pois é. Pois tudo que eu tô passando. A gente não sabe quem eu sou. Recaro, mas não sabe o meu coração. Pois tudo isso que eu tô lhe contando, pura verdade. Tudo isso porque eu abri aqui a boca e dizem que já faleceu tudo. E tô no poder de Deusa. E dela aqui, minhas companheirinhas rebranquiam ela. Na hora que nós estamos assim coisados. Olha, mas eu não sei nem como meus olhos reis. Da desse água, viu? A Tonha chora, acolá, emocionada por outras coisas. Aí eu choro. É verdade. É de coisa passada, coisa meio pesada, viu? E pra mim é pesada. Você vai resistir ainda muito mais, dona mocinha. A senhora é muito forte. É muito resistente. Pessoa que tá com 88 agora no dia 20 de dezembro. É o passado. 88 e tá com saúde mais do que muitas pessoas que tem 18 anos de idade. É. E trabalhando. Agora eu tô com um problema. É na minha perna, essa perninha aqui. Aqui eu não tô sentindo nada. Mas pra mim caminhar, ixi. E tem hora que a perna falha. É, é. Parece que aqui a cabeça do joelho tá fazendo assim como tu. E querendo descalibrar a junta, não sei por onde. Pois tem que, nós temos que ajeitar esse negócio aí. Pois é. Mas se a senhora tivesse uma bengala, alguma coisa que ajudasse a senhora a se sustentar, era melhor? Eu até, eu até, eu gostei. Quando eu saia, vai ali pra casa. Assim, um pedacinho de madeira, né? Uma bengala. É, um pedacinho de pau, cacetinho. Pra ir pro canto da fé, eu descalibro. Eu quase nem saio que nem esses caminheiros por causa de carro. Porque agora tá parado. Mas tem hora, meu irmão, e a poeira cobre. É, e na política também você tinha que estar bem guardada, que o povo tava doido nessa política. É. Aí não tá se lidando de acontecer, seja o que seja, não. Aí eu não saio, não. Bem a casa do Cláudio, é bem assim, é difícil eu ir lá. Pois é. Pois é, dona moça. A senhora já passou por muita coisa. Você é uma guerreira. Tudo. Isso é como uma... Olha, a idade deu menina, acho que eu era uns 10, é... Poucos anos, viu? Porque eu já era dona de casa. Meus pais iam trabalhar e eu ficava bem de casa. Falava razinho em cima do geral. Era trepado numa cadeira pra subir pro geral, pra mãe de fulais razinho. O que que menino faz? Barrei casa, era pegando uns lugares, limpando, e outros lugares ficavam. Pra pisar arroz. Um pilão de arroz que a pessoa pisava naquela época, hoje não. Tudo tá facilitado. Aí era... Pisa... Um pilão... Acho que eu pisava, não sei de quantos vulcados. Acho que quando eu acabava de pisar, aquele arroz não tava... Era só o xerém. Que era pouco. Um pilão fazendo, não sei quantas vezes. Aí de lá pra cá, fiquei trabalhando. Fiquei trabalhando. Quando comecei a trabalhar, mesmo, que já tava trabalhando, pegar meus tutelos, pra ajudar a criar meus irmãos. O papai também não era bem sadio. A mamãe, todos eram... Foi um ciovo que não... Foi criado por causa de irmão. Tanto o papai como a mamãe. E deu certo se unirem. E deu certo se unirem. Se uniram. Se unirem. Morreram todos os dois e foram sepultados todos perto de um do outro. No Maranhão. Os dois tão sepultados no Maranhão. Rir meus pais no dia que saíram pra banho de lá. E eu andei dando os olhos pra ficar lá. Mas aí eu não deu certo se eu ficar lá. Porque o Ratá era doente pra morrer. Aqui eu não ria doente. Lá eu ria doente. Não. É o jeito de me separar dos meus pais. Não pus cicado ao ponto final. Rir-me embora. Lá eles ficaram. Pra lá ficaram pra sepultados. Lá eles ficaram sepultados pra banho de lá. Não rir mais. Só a dor. A dor que o pai... Eu não sei nem quantos anos estão pra banho de lá que morreram. Ainda hoje... Tem dia que eu choro. Tem dia que eu choro. Choro por tudo que eu passei. Mas meus pais... É porque são 88 anos de idade. É uma história muito grande. Imagine só, Rangel. Nós somos jovens. A gente já imagina que viveu muitas coisas. E a pessoa com 88 anos de idade... Nem se compara, viu? É muita história. É uma trajetória muito longa. Tem hora que é sofrimento. Tem hora que é felicidade. É. E é assim. A vida é como se fosse um filme. Cada cena a gente tem que ir aproveitando o máximo possível. Porque ela vai passando. Com certeza, né? Pois é, meu irmão. E aí... Eu... Tem dia que eu fico meditando nessas coisas. E aí eu fico chorando. A risa minha... A mamãe chora. Eu não sei por quê. Eu sei. Eu e Deus sabe. Por quê? Eu sou chorando demais. Mas com fé em Deus a senhora está vencendo, né, dona mocinha? E vou vencer. Com a força do meu Jesus. Meu Deus que eu sei. No céu e na terra. No dia que eu aceitei a Jesus, eu disse logo. Hoje eu vou aceitar meu... Meu Jesus, meu Pai. Até a vinda do Senhor. Eu estou entregando meu corpo e alma para meu Jesus. Estou entregando. Até a vinda dele. Só ele sabe. Me entreguei meu corpo e alma para ele. E aqui eu estou. E é por isso que você está aqui com toda essa saúde. Pois é. Eu confio muito. Eu confio no meu Deus. Meu Deus que eu sei. Não posso. Não posso. Pode dizer o que rir é, mas eu não posso me separar do amor que eu tenho por eles no céu e na terra. Em todo lugar, chamar o nome deles. Não posso. É por aqui que eu vou encerrar o vídeo, viu, dona mocinha. Obrigado por contar um pouco da sua história. Pois é.